Bom dia! Dando tchau, me fala bom dia. Fala oi! Oi! Bom dia! Ai, ai. Tudo bem, gatinho? Oi! O que você tá fazendo com o cotone? Como? Pra assistir desenho, vai! Eu tô lá! Hã? Hã? Querido, no porco! Eu tô no meu cara! Maria, o que você pediu com a mamãe? Pra que eu marchar meu cabelo! Você quer o quê? Marchar meu cabelo! Pôr o quê? A buchinha? Vou! Essa aí? Azul! Então escolhe qual que você quer. Essa? Ih! Ui, que susto! O que mais? Eu tenho... O que é? Não, tira tudo não, filha! Escolhe só um pouco! Qual que você quer? Eu quero... Eu... Aí, meu cabelo, assim, o rabo de cavalo! Fecha o olho! Vem, mamãe! Fecha o olho, Maria! Vamos, deixa eu mostrar no espelho! Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho e... O que que você achou? Bom! Bom? Você ficou o quê? Muito bom! Não, o que que você ficou? Lindo? Tinha! Mostra, pessoal, seu rabo de cavalo! Você ficou linda, Prisiana? Você gostou? Ou não? Pode falar! Sim! Gostou? Sim! Ficou lindinha? Tomando um beijo pra galera! Ó, tô linda, maravilhosa! Tô linda! Gente, tomei meu banho! Olha aqui, ó, o look que eu coloquei! Eu amo essa roupa! Agora, vou colocar aqui o meu sapatinho novo, gente! Olha que lindo esse sapato! Vou colocar esse sapato aqui! Vou contar pra vocês! Estou indo viajar! Eu vou lá pro Beiraba! Olha! Deixa eu mostrar pra vocês! Eu vou lá pro Beiraba! Buscar minha prima! Minha prima vai passar os dias aqui em casa! E ele vai sair pra ir lá buscar ela! Vai eu e o Wilker! Aí a gente tá indo lá pro Beiraba! Ui! Vai só eu e o Wilker! Porque as crianças têm aula! E também a gente vai fazer um bate e volta, sabe? Então vai ser um pouquinho cansativo! Mas vai só eu e ele! Aí, já viram, né? Deixa eu mostrar pra vocês! O que que eu vou colocar dentro dessa bolsa aqui, ó! Porque eu vou colocar essa bolsa aqui! Pra combinar com o meu sapato! Ó, uma escova de cabelo! Meu perfume capilar! Gente, esse perfume aqui, ele tem o cheiro daquele da Carole Meireira! E só que ele é um perfume tanto pro corpo e pro cabelo! Porque ele é a base de álcool de cereal! Então ele não danifica o cabelo! Porque vocês sabem que passar perfume no cabelo caga com o seu cabelo, não é? Pois então! Aí eu uso esse perfume capilar aqui, que é da Fashion Gold! Olhozinho de mirra! Sempre! Não pode faltar de jeito nenhum! O desodorante! Né? E vou também levar o fone de ouvido! Olha que lindo esse fone! Ó! E também vou levar meu carregador, né? Isso que eu vou pôr depois! Como eu não vou levar a criança, é só isso que vai ter na minha bolsa! Ó! As crianças estão aqui comendo o quê? Melancia! Melancia! Tá gostoso, Johnzinho? E você, Nana? Tá lindo! Quem gosta de melancia? A mamãe partiu aqui... Gente, a primeira é a coisa que eu mais amo! É? E você, João? Mamãe! Todo mundo pegou! Ninguém! Mamãe vai partir mais! Quer o apelo? Vem comer! Mamãe, conta essa... Vem! Oxe, cuidado! Deixa que arregulhar! Deixa que arregulhar! Olha isso! Olha isso! Gente! Já estamos... Já estamos indo! Eu bati no vídeo e falei assim, amor! Não, calma! Eu falei pro Icaci comprar um chiclete pra mim, né? Porque eu tô... Na viagem eu passo muito mal, né? Andar de carro! Aí eu falei, vou comprar um chiclete pra ele mexigando pra não passar mal! Aí... O que que ele falou? Eu bati no vídeo e falei, amor, você quer um sorvete? Não, eu quero não! Quer não! Aí eu dei um passo pro Porteiro e falei, amor, tem certeza que eu não vou te dar não! Errando! Errando! Agora... O mal é treinado, dá um pedaço! Só tem que dividir, né? É ruim, tá vendo? Ficou de dois reais! Peguei o mais barato e me lasquei! Você gostou não? É, tem agora! Ah! Tentei um de bom coração! Tá vendo? Uh! O meu não entendi! Eu! Gente, nós já fui buscar minha prima Aqui ela, aqui, ó Parece comigo Por que você tá rindo, mulher? Porque eu tô criando isso Normal Gente, você tá ficando acostumado Porque eu e a Andressa, a gente tá parecendo É rindo toda Gente, deve ir numa loja de material de construção Mas qual que você escolheu? Esse aqui, eu vou te mostrar Ah, tá Faltou um piso que nós compram Como é que foi? Explica aí Eu comprei um piso e o Gilson falou que o piso não ia dar certo Eu ia ter que comprar o dobro da caixa Pra dar certo no banheiro Aí eu preferi comprar esse Que não vai gastar corte, vai ficar mais bonito Não vai ter emenda Fica a mesma coisa Entendeu? Porque comprar o mesmo piso pra dar certo Aí eu vou escolher Só que não vai dar certo de levar Eu vou vira pra cá, eu vou explicar pra quem aí Quem for um profissional vai entender Meu piso lá tem um metro e vinte Ó, um metro e vinte, certo? Aham Aí, ó Dá um piso inteiro e mais um corte Aí fica esse aqui Porque é horrível O que que ele faz? Ele tem um de vinte Pega metade aqui, metade Dá só risquinha no banheiro Só que ele gastava o dobro de piso Pra fazer esse gasto do dobro Entende, gente Aí nós escolhemos fazer esse Esse aqui, né? Esse aí Ó, tô bonito Esse aqui, ó Ou você quer esse? Acho que esse é meu bonito Esse aqui, né? Olha só a felicidade Eu fui buscar minha prima Aí, ó É da tia É da prima Oi, meu amor A galera tá indo tudo comer lanche Olha só de menino Só tem um que é seu ali, ó Tudo mesmo esses meninos É a prima Tá fingindo que é séria Gente, ó o cabelo da Andressa Que coisa mais linda Não tem raiva Que ela não cuida Eu aqui me mato Pra cuidar do meu cabelo Ah, que coisa boa Cabelo natural, ó Lindo Não cuida, né? Fala assim Não toma o cabelo Mentira Eu lavo a cabeça quase uma vez Aí, pra você ver Que raiva Ai, ai Ó, chegamos O que é isso? O Biaque fala Tá bom Gente, eu tô perto Dois, três e... Agora espera ele Vem pra cá Vai, Pedro Ah, não Vou escovar nos carros Bora, bora Achei que é ele Tá falando? Achei que é ele Achei que é ele